Canal brega exclusivo Senta, 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 que cabrô amante Que alto é santinha, mas pra ir escondiando Senta, 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 que cabrô amante Senta, 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 que cabrô amante Senta, 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 que cabrô amante Que alto é santinha, mas pra ir escondiando Tá safada, tá safada, tá safada, tá safada Tá safada, tá safada, tá safada Tá safada, tá safada, tá safada Tá safada, tá safada Tá safada, senta, 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 senta Tá safada, tá safada RNB no beat Tu, tu, tu já sabe que é hit Olha a boca, garipinho e alguém filmada Fala que ia procurar o que não tinha em casa Porque o pai não sabe dar valor Desafegou, mexeu pro pai que ela arrasa Ninguém segura ela, essa menina desandou Senta, 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 quica pro amante Senta, 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 quica pro amante Senta, 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 quica pro amante Em alto é santinha, mas pra ir escotear Senta, 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 quica pro amante Senta, 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 quica pro amante Senta, 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 quica pro amante Em alto é santinha, mas pra ir escotear Tá safada, tá safada, tá safada Tá safada, tá safada, tá safada Senta, 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 senta Tá safada, tá safada RNB no beat Tu, tu, tu já sabe que é hit Fala, eu tô do caribinho e eu quero ver o bocado Mais rua da RM Studio Tchau